Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Líder em Rede, trazendo para você as novidades de São Sebastião do Paraíso e de toda a nossa região. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, na nossa sala de conversa, o pastor Gessé, da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Que o novo prédio, que realmente é um prédio lindíssimo, todo mundo que passa ali chama atenção pela beleza do prédio, o novo templo ali da igreja, que está completando nove anos aqui em São Sebastião do Paraíso. Pastor Gessé, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui com a gente nos estúdios da Líder TV. Boa tarde. Primeira vez, para divulgar um pouco do nosso trabalho, da nossa igreja, do nosso ministério, aqui nesta cidade em São Sebastião do Paraíso. Eu sou o pastor Gessé Cruz Duarte, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Ministério de São Bernardo do Campo, por isso que é o SBC, que o pessoal fala, né? São Bernardo do Campo, é. Que é o Rio de São Bernardo do Campo. Pastor, nove anos, né? Da nova igreja, eu estava comentando com o pastor aqui antes, que eu me lembro que eu sempre passava ali na Rua dos Italiãs e via antigamente a igreja ali, era menor, uma igreja menor ali, e agora a igreja ficou belíssima, né? Depois da reforma, ela tem ali, olha aí, temos as imagens aí, ó. E nós estamos falando um pouquinho de nove anos da nova igreja, né? Que foi construída aqui em São Sebastião do Paraíso, já que a igreja da Assembleia já existe aqui no município, já há muitos anos, e aí nós estamos vendo a antiga e a nova igreja que foi construída aqui em Paraíso, que realmente ficou uma beleza, né, pastor? Ficou muito bonita. Ela não, nessa, nessa pandemia, pela questão do distanciamento, nós tivemos que fazer um cálculo, ela é uma igreja para 780 pessoas sentadas, mas temos a antiga do lado, que ficou também, a gente chama de Anex 2, e é uma igreja muito grande, ela tem muitas salas, só na parte de cima, ela tem 12 salas, tem escola, faculdade teológica, e é uma igreja com toda a estrutura, muito bem acabada, muito bem feita, para atender melhor a população, os visitantes e os irmãos, membros do ministério. E como é que vocês estão fazendo na pandemia, né? Porque vocês têm que ter a limitação das pessoas, dos fiéis, e como acontece em todos os lugares que têm a presença, né, das pessoas, do público, tem que ter ali aquele percentual, de acordo com a portaria da prefeitura, como é que vocês estão fazendo? Vocês já estão conseguindo colocar um pouco mais de pessoas, vocês estão ainda limitando, como é que vocês estão administrando essa questão? Aproveitando, eu quero parabenizar e agradecer ao prefeito desta cidade, que foi muito consciencioso, generoso, entendeu? A gente percebe que, sem abrir mão da lei do distanciamento, mas ele foi uma pessoa que não tentou prejudicar, que nós temos casos em outras cidades, aqui eu sou responsável por 12 igrejas, aqui nesse setor, setor 11, e teve cidades que foi diferente, mas aqui o prefeito foi bastante compreensível, e devido ao tamanho da nossa igreja, só uma vez nós tivemos que usar o templo antigo, simultaneamente, culto no templo novo, o grande templo, e também no templo antigo, mas foi só uma vez, porque é muito grande a igreja, mas nós estamos mantendo o distanciamento normal, todas as portas tem álcool em gel, tem o aparelho de aferir a temperatura, tudo bem, estamos mantendo o distanciamento, mas a possibilidade, estamos atendendo todos os membros da igreja. O senhor estava falando, pastor, no comecinho aí, que lá no templo vocês têm, no andar superior ali, uma escola de teologia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho, eu acho que muito pouca gente sabe disso, porque quando se passa ali, a gente vê muito bonito a igreja, mas não imagina o que tem ali dentro, a quantidade de salas, o piso superior, inclusive funcionando essa escola de teologia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para as pessoas conhecerem um pouco mais o tamanho, do que as pessoas imaginam que é a Assembleia de Deus ali, na sua nova sede. Sim, além das extensões que nós temos, em São Tomás de Aquino, em Monte Santo, nós temos também aqui a faculdade, que chama FATEBEN, Faculdade Teológica de Ensino Evangelico. não é só exclusivo do nosso ministério, mas até deixo aqui um convite aos pastores, colegas aqui dessa cidade, se quiserem enviar os seus membros, os irmãos para fazer um curso teológico, estamos de braços abertos, esperando os irmãos, podem fazer a sua matrícula, mas nós temos uma faculdade reconhecida pelo MEC, e as aulas são todas as segundas, e além da escola tradicionalmente, a escola dominical, que nós temos desde o berçário até a classe de adulto, que é domingo às oito e meia da manhã, e além da escola bíblica dominical, nós temos essa faculdade teológica. É sempre oferecido para qualquer fiel que quiser participar da igreja, pode prestar, exige algum critério para poder fazer o curso de teologia, como é que vocês adotam esse critério, até porque vocês devem ter número de vagas limitadas? A sala é muito grande, mas o que é exigido é que a pessoa seja membro de uma igreja, e a gente pede uma carta de recomendação do pastor, para comprovar que a pessoa é membro de uma igreja. O tempo do curso é quanto tempo, pastor? Depende do curso que ele vai fazer, tem o básico, tem o médio e tem o bacharel. E a duração de? Depende também do desenvolvimento da pessoa. Certo. E normalmente esse curso, quantos anos? O médio é a média de três anos. Se a pessoa desenvolver e às vezes elimina mais matéria, ele pode abreviar, só que aí tem que esperar as datas marcadas pelo Ministério da formatura. Porque a formatura é feita aqui mesmo, e às vezes é feita lá em São Bernardo, a nossa sede fica na Rua Mediterrânea, lá no centro de São Bernardo do Campo. Bacana demais. E os cultos da igreja, sempre aos domingos? Aqui na subsede, a gente chama subsede, porque tem a sede lá em São Bernardo. Então essa é a sede do setor. Aqui são os cultos, segunda-feira oração, terça-feira ensaio, quarta-feira culto público, quinta-feira ensaio, sexta-feira culto de ensino, culto de doutrina, e domingo, culto da família, culto público. O pastor, aqueles eventos que aconteciam na Arena Olímpica, era da igreja, da Assembleia, que chegou a fazer um evento lá na Arena Olímpica, uma vez teve um encontro grande aqui da região, ou não foi da Assembleia não? Eu me recordo de um trabalho, até eu estive presente nesse trabalho, foi lá no Ouro Verde. No clube. No clube Ouro Verde, outra vez esteve no teatro municipal, ali na antiga rodoviária da Arena Olímpica, não estive presente. Nesses cultos. Não tenho ciência, não. Sim. Agora, pastor, como é que vocês estão vendo, como é que vocês estão analisando a situação que nós estamos vivendo hoje em relação a tantos problemas que a gente tem enfrentado? São queimadas que o ser humano tem provocado e que tem causado transtornos. essa pandemia que veio para mudar a história, a gente nunca presenciou, pelo menos nesses últimos anos, tirando na época antiga da gripe espanhola, daquelas outras épocas antigas, mas quanto tempo que a gente não tinha uma pandemia como essa. Como é que vocês estão trabalhando isso na igreja? Como é que vocês trabalham isso com os fiéis? Porque é um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Essa pandemia, esse vírus, ficou bastante complexo. Todo mundo ficou perdido, até as autoridades, a ciência. Mas eu me recordo que, quando eu era jovem, eu me batizei no dia 19 de setembro de 71, lá em São Bernardo. E, em 72, teve uma pandemia de tuberculose. Até muitos da minha família, lá da igreja onde eu congregava, de Vila Planalto, uns foram para Campo de Jordão, outros para Catanduva. Foi distribuído, levaram gente para todos os lugares e não houve, assim, esse isolamento social igual houve agora. Então, é o que eu digo para o senhor, acaba a gente não entendendo, porque só da minha família foram 17 pessoas contaminadas com tuberculose, entendeu? E Franco da Rocha, todo. Onde tinha sanatório, aqui em Divindolândia, veio dois primos da minha esposa. E não houve esse distanciamento. Mas, se a ciência julgou que seria necessário, amém. Mas foi uma situação muito difícil. Eu louvo a Deus, que da nossa igreja, aqui desse setor, setor 11, não faleceu nenhum irmão da nossa igreja, a não ser um do São Judas, o Daniel, há pouco tempo agora. Morreu umas quatro pessoas com sequelas. O pastor nosso de Jacuí, o pastor Levi, teve alta, foi para casa, e depois teve problema de má circulação, e acabou falecendo. Mas não foi exatamente de Covid, foi sequelas do Covid. Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado vitória. A igreja, a igreja, não me refiro só à minha, mas a igreja é uma igreja que ora. A igreja, a igreja é instituída por Cristo, Cristo que fundou a igreja. Ele diz, edificarei a minha igreja. Uma certa vez, Jesus perguntou o que o público dizia dele. E cada discípulo trouxe um relatório. Aí Jesus volta para os discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o apóstolo Pedro diz, tu és o Cristo. Até aquele momento, ninguém nunca tinha declarado que Jesus era o Cristo. Porque quando fala Jesus Cristo, Jesus é, vamos dizer assim, a parte humana. Cristo é o eterno, é o divino. E aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão. Quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo, tu és Pedro. Pedro quer dizer uma pequena pedra. Mas sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada, solidificada, fundamentada, sobre a afirmação que Pedro diz, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a igreja, Jesus disse que a minha casa, que é o templo, é chamada casa de oração. Então, um dever que a igreja tem é de orar. E Jesus ensinou. Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é a pessoa andar na rua orando, é não parar de orar. E a igreja não pode parar de orar. É uma pena que... E também a igreja não está aqui no mundo para receber elogios, aplausos. Mas o mundo ainda está em pé, se não está bom, mas ainda está na situação que está, por causa da igreja. Os crentes têm por obrigação de orar. Como diz Jesus, chorar pelos necessitados, chorar com os que choram. e essa é a função da igreja. Nós temos orado muito. Eu quero dar aqui um testemunho que meu irmão, meu irmão Agê, o pastor lá em São Bernardo, ele estava desenganado da medicina e eu senti de lá ungir ele, que a unção é bíblica. E a partir daquele momento que eu orei por ele, lá no hospital, hospital Santa Clara, lá na Zona Leste, naquele momento que eu orei por ele, ele começou a melhorar e hoje já está em casa sem nenhum perigo de morte. Então a igreja tem esse papel de orar, orar pelas autoridades constituídas, orar pelos carentes, pelos necessitados. E hoje, nesse momento, nós estamos vivendo mais ainda, né, pastor? A gente precisa de oração, né? Porque com tantos problemas que a gente tem passado, né? Crise econômica, problemas de queimada, problemas de desmatamento, problemas políticos, problemas com doenças, quer dizer, eu acho que isso que o senhor está dizendo, hoje evidencia muito mais, né? Quer dizer, mais do que nunca, eu acho que a igreja tem que realmente rezar sem cessar, né? Tem. A questão da queimada, o senhor perguntou, não deve ser atribuída a um grupo de pessoas ou a uma pessoa. A queimada é devido, é uma sequência, vamos dizer assim, é um processo que vem, eu sou de uma região muito seca, eu sou do estado da Bahia, lá tem uma parte do estado que é chamada de Caatinga, Caatinga. Então é uma região que sofre muito pela seca. Às vezes não tem queimada porque não tem folha para queimar, não tem vegetação seca, mas a queimada é uma coisa, vamos dizer assim, que tem que acontecer nos fins dos tempos. antigamente, quando eu mudei em São Paulo, chovia três meses sem parar aquela garoa, São Paulo da garoa. Hoje, você vai lá, você sente calor mais do que aqui. Então as coisas vão mudando mesmo, naturalmente, né? Eu acho que a própria evolução dos tempos vão fazendo com que as coisas vão se tornando um pouco diferentes do que era antes, né? É. E a gente tem que ir se adaptando a essa situação, né? Justamente, é desse jeito. Eu fiquei 27 anos sem voltar na minha terra. Quando eu voltei, o rio que eu tomava banho, desci e tomava banho, não tinha mais, estava seco. Entendeu? Você vai para o norte da Bahia, para o nordeste, você passa em cima, o seu passo acima de ponte, está escrito rio, tal. Você olha lá embaixo, não tem rio, é só areia. Então é os anos, as coisas vão mudando mesmo, gradativamente. e eu não atribuo a uma pessoa ou a... Não é? É a situação, a atmosfera muda mesmo. E a quantidade de pessoas que está no muro também é gente demais para que a natureza dê conta de tudo também, né, pastor? Mais de 7 bilhões de habitantes na parte da Terra. A coisa... Vão se aumentando as pessoas e claro que os problemas, a natureza, o tamanho dos espaços vão ficando menores, né, porque é gente demais. E um dos grandes problemas, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Nós estamos ainda já praticamente no final, pastor. É, eu quero deixar registrado aqui que um dos grandes problemas é que o povo está esquecendo de Deus. Antigamente era diferente. Eu sou... Eu já tenho 68 anos e me lembro que no meu tempo de criança era muito diferente. Muito diferente. Hoje o povo está virando as costas para Deus. É... A questão do divócio está uma coisa desenfreada desde que foi liberado o divócio. É... Está acontecendo demais. agressão. Agressão. Pais matando filhos. Filhos matando... É... Mães matando os seus filhos, jogando de prédio. São coisas absurdas que eu nunca vi falar. O senhor também deve lembrar disso. Quando a gente era criança, era um sistema de criação de filhos assim mais diferente. Mas não tinha o que está acontecendo hoje. O povo está virando as costas para Deus. E a Bíblia Sagrada diz assim, lembra do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, a Bíblia diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar. Todo ser humano tem um início de vida e tem um fim. Mas entre o início e o fim, tem que ter alguém para instruir. Aconselhar. Os pais, hoje, o senhor chega em uma casa, a gente vê frequentemente isso aí. Cada um num canto com celular. Não tem mais aquela confraternização, aquela união entre família. Hoje, as pessoas não querem saber de Deus. Não querem saber. E aí, entregam seus filhos para pessoas da rua, pessoas que não têm criação, não têm formação nem moral e nem espiritual. E a coisa está ficando cada vez pior. mas o meu conselho é que as pessoas voltem as suas atenções para Deus. A situação do mundo, quem resolve é só Deus. É só Deus. Ninguém mais, ninguém. O mundo está como um trem, vagões de trem, descendo ladeira abaixo, fora do trilho. E só tem um que pode resolver o problema do mundo. é Deus. Mas resolver de uma forma correta. Não é lembrar de Deus só na hora do apoio, na hora da necessidade. É lembrar que Deus existe e entregar a sua vida. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas os homens não querem entregar o caminho para Deus, porque existe um preço a pagar. Todos aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus, tem uma renúncia. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. E a cruz que Jesus falou para tomar não é a cruz de madeira, não. É a cruz da renúncia. A pessoa renunciar, abrir mão dos seus direitos. E a vida do cristão é assim, é uma vida de renúncia. É, maravilha as reflexões, né? Pastor Gessé, muito obrigado pela presença. Espero que o senhor possa voltar mais vezes aqui para trazer sempre uma palavra de conforto, uma palavra amiga, de orientação para todos nós. E a líder está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por esses minutos de sabedoria que nós tivemos com o senhor aqui nesse programa. Amém. Deus abençoe muito vocês. E quando precisar da gente, estamos à disposição. Que bom. Aí conversamos com o pastor Gessé, lá da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, que está comemorando agora nove anos da nova igreja, igreja que foi totalmente reformulada, reconstruída, uma igreja nova e que está aí oferecendo serviços para você chegar mais perto de Deus, né? Temos esse curso de teologia muito bacana e a gente fica muito feliz de ainda existir pessoas que preocupam com o ser humano e que ainda seguem os ensinamentos do pai. É isso? Obrigado então ao pastor Gessé. Obrigado. Obrigado.